O que você tá guardando a flor? Já começou a live, hein? Você tava mostrando? Não. Ué, é doida, né? Qual é a flor? Oi, gente. Oi, gente. Oi, meu nome é Breno. Ai, meu Deus. E aí, povo? O que vocês contam de bom? A gente tá aqui escolhendo um filme. O Breno disse que escolheu um filme top. Já até coloquei no meu stories. É muito bom. Obrigada, Marília. Esse filme, gente, é muito bom. Vocês têm que assistir. É muito top. A gente não assistiu ainda. Qual filme que é, amor? Travessia. A Travessia. Diz o Breno que é muito top. Você já assistiu? Diz Black Line. Eu assistiu o trailer. Ah, meu Deus do céu. É filme fit. Você assistiu o trailer? Assistiu o trailer. Já é, né? Já é quase o filme do outro. Ah, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. A mãe dela falou que é bom. Sim. A mãe da rádio confia. Confia apenas. Não é rádio mais não. Eu tenho. Aí, ó. Ô, povo. Quem já viu esse filme aí? Se falar que é ruim, vai apanhar. Se quiser escolher já. Deixa eu falar um pirulito. Nossa senhora. Foi mal. Vai? É de melancia. É de melancia. Ô, gente. É fit. Pirulito fit. Esse pirulito veio onde mesmo? Alguma coisa que a gente comprou? Foi na pizza que a gente comprou do Mico? Teve alguma coisa? Acho que foi. Esse filme nunca nem vi. Quase ninguém viu esse filme. Amor, deve ser bom ou não? Hum. Tô tá vendo. Lógico que você não vê. Você não é atualizado igual eu. Sou um cara atualizado, né? É de que ano? É novo? 2015. Nem é tão novo. Ai, gente. Gente. Quer tirar esse aqui, amor? Não muda nada. Nossa, tamo. Foca não. Eu? Foca você. Foca bravo aqui. Deixa eu ver se eu vou ser bravo. Bota medo, amor. Bota medo em ninguém, gente. Falaram que não é 2015, não. Não é não. Tá escrito lá à toa. Miséria. Alguém falou aqui, ó. Então, vira aí. Caraca, que é fricô, né? Olha lá. Ai. Aí. Boca de sacola. Então é, né? Eu não enxergo. Então, aqui, como eu não vou pôr lente, a gente só assiste filme. Dublado. Dublado. Tem base, não. X, cara. Meu Deus. Aqui em casa. Não dublagem ridícula, meu Deus. A gente só... Não, respeito o trabalho dos dubladores. É. Mas a gente só assiste filme dublado. Ô, gente. Esse povo é muito engraçado. Deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Vamos esclarecer aqui dúvidas da internet. Quais são? Que o povo tá falando que a gente dorme em quartos separados. Verdade, gente. A Paula não deixou dormir junto com ela. Por favor, amor. Por favor. Hoje em dia, um pouquinho só, só uma noite. Eu canso cansado, dormindo no sofá, minha coluna tá doendo. Ô, gente, de onde esse povo tira que o... É verdade. Que a gente dorme em quartos separados. É porque é o seguinte. O quarto de casal tem... Tem a cama de casal pra dormir de casal. Entendeu? Não, é porque o quarto de casal só tem um guarda-roupa duas portas. E as minhas roupas são todas nesse guarda-roupa. Aí tem o segundo quarto que tem um outro guarda-roupa. Aí as roupas do Breno ficam nesse outro guarda-roupa. Porque não cabem as nossas roupas todas em duas portas de guarda-roupa. Aí a gente dorme no quarto que tá a cama de casal que tá com o meu guarda-roupa. E o Breno, como é todo organizadinho, cheio de frescura, fica com as roupas dele lá no outro quarto. Pra não ficar me enchendo o saco. Mas mesmo a Céline vai do meu quarto. Porque ela coloca os trens de maquiagem dela. Meu quarto! Seu quarto é o mesmo que o meu. O outro quarto é só closet. Mas o meu quarto é aquele todinho. Meus negócios tudinho lá dentro. Porque tudo que eu coloco lá fica organizado. Aí você coloca os seus trens lá e vai tudo bagunçado. É porque eu fiz uma bancada pra me maquiar lá no quarto. Que tá as coisas do Breno. Por quê? Por quê? Por quê? Porque eu não cabo o trens no quarto dela. Ela é egoísta. Egoísta nada, uai. Eu não tenho culpa não. O guarda-roupa é pequeno, gente. E olha que eu nem trouxe muita coisa. Eu acho que eu trouxe mais coisa que ela mesmo. Não, você trouxe com certeza mais coisa que eu, amor. Com certeza. Não, eu trouxe quase nada. Eu tô desesperada aqui. E o povo ainda me falando que eu rece... Como é que ela falou? Eu tô... Tá melhor mesmo dormir no outro quarto lá. Vou até ver esse negócio mesmo. Porque ela tá me jogando pra fora da cama. A cama é pequena, moça. A nossa cama é casal, normal. Só que o Breno ocupa espaço demais na cama. Lógico. Tem que caber e trouxer. O Breno... Vou transferir cada noite. Não, não sei pra quê. Montou uma barreira. Não, gente. Eu não tenho mais coisa que o Breno. Nem na minha casa, nem aqui. O Breno, de camisa... Camiseta, blusa normal, malha. Ele tem umas quinhentas. Ô, no mínimo. É no mínimo. Não, Breno. É no mínimo. Não, é que eu tô falando certo. A bichinha tem nem vergonha na cara. Não. Ô, Breno. Um dia eu vou contar as camisas do Breno. Só pra quebrar a cara. Quando você contar, você já aproveita e dobra o cútero do... Seu botão. E aprende a dobrar. Ô, pra quê? Quem vai dobrar essas camisas é você. Pra que eu tenho que aprender a dobrar? Nunca, nunca. Você tem que botar lá. Ah, tá bom. Nunca. Hoje você tava bem pegando a roupa lá no varal. Não tô lembrando disso, não. Tava bem pegando a roupa e guardando tudo lá no seu guarda-roupa. Não tô lembrando disso, não. Que casa é trabalho, viu, Mário Oliva, se você tiver aí na live. Só pra você saber. Só pra você saber. Mãe. Não. Tá bom ensinar uns trem pra pala aqui, viu? Não, mas o... Mas, voltando ao assunto. Sério mesmo. O Breno tem roupa demais, moço. Deixa eu ir, mano. Mas já abriu. Tô amando. O Breno tem roupa demais, demais. Aí ele trouxe muita coisa, né, amor? Só não trouxe calça jeans. Mas aí, como a gente tem um parceiro aqui, o Breno já arrumou a calça jeans pra ele. Duas calça jeans. Não, nós não estamos assistindo. Você tá assistindo a Fazenda, amor? Nunca assisti. Também nunca assisti. Nem um diazum. Mas eu sei que, pô, tá doido lá, né? É por causa do Twitter, né? Você sabe pelo quê? Eu só sei pelo Twitter. Alguém comentou comigo. O povo tá doido. Deve ter sido eu. Não, mas ele tem umas 500 blusas. E eu, tipo assim, eu tenho muita roupa, sim. Tenho muita roupa. Só que... É... Não tem tanto... Às vezes, não tanto que o Breno, não. Esse dia o povo tava indignado que eu repetir uma roupa que eu usei lá no Big Brother, moço. Não, mas não tem cabimento se repetir roupa mais, não. Tem que ficar um cada dia. É, roupa é descartável. Ô, gente, eu usei a roupa uma vez lá no Big Brother. Eu usei ela pela segunda vez agora, mais de seis meses depois. E o povo indignado. Gente, olha o povo da live, gente. Olha essa mulher aqui, moço. Nossa, Deus. Preguiça, preguiça. Oi, ô, Rosângela, como é que ela chama? Vamos falar pra ela sair. Ô, preguiça. Meu Deus, é baluz, minha filha. Como é que é o nome dela? Deixa eu ver ela aqui. Oi, Rosângela. Já pode sair da live. Você tá convidada a se retirar. Convidada. Vai lá, demônio. Não, vamos convidar ela a se retirar com educação, Rosângela. É, manda um beijo pra minha filha Duda. Beijo, Duduinha. Se eu gostei de Pernambuco, eu amei. O que é mais difícil na vida de casado, no meu caso, é o Breno. No meu caso, ela ia me usar como escravo, gente. Eu tô lavando, passando, botando roupa pra lavar. Eu passo vassoura, limpo banheiro, troco lençol. Ah, não, cara. Deus me livre aí. Eu tô trabalhando mais aqui do que no Big Brother. Ah, no Big Brother. No Big Brother trabalha, né? Ah, desse ator, Breno, no Big Brother, o que você tá trabalhando? Ah, no Big Brother, não. Ei, filho, você tá pro fora, fica arrumando que as almofadas lá dá um trabalho de pão. Toda hora um desgraçado, vivo, agonçava a porra da almofada. Ô, trabalhemos. Tu é doido, é? E era tudo pro couro ainda. Eu tinha que sincronizar as cores tudo certinho. E eu esqueci minha memória. Muito ruim. Era um jogo de memória todinho. Não, só memória é ruim mesmo. E eu esquecia. Ó, deixa eu falar uma coisa pra vocês. A gente tava aqui de boa. Tava tudo normal. Aí o Breno foi lá no quarto. Hum. O que que eu fiz? E agora apareceu. Nossa. O que? O que foi? Cadê? Cadê o quê? Ele inventou isso. Não tinha isso na cara dele. Nada. Hum. O Breno espreme, gente. Ele vê um... Um negócio que não tem, né? Não sei o que ele faz, não. E ainda fica querendo espremer minha cara ainda. Mas eu acho que isso aí é só desculpa. Para. Pra poder me agredir da raiva que você passa. Nossa, meu Deus. Meu Deus. Ó o drama, cara. Nossa, pai. Tá de drama. Doce. Que enrolação pra chupar um pirulitinho, meu Deus do céu. Mas tá doce mais. Gente, dia 10 de novembro estaremos no Rio. Em um desfile pra Casa de Apoio à Criança com Câncer em Santa Tereza. Ai de vocês, se não forem lá no aeroporto do Rio, que tem quase seis meses que a gente não aparece no RJ. Isso. E eu quero todo mundo lá prestigiando também o evento, que é uma casa muito linda. É aberto? Eu não sei, amor. Eu vou pegar mais informação, porque a gente... Ah, é sim. É sim. Porque tem um contato lá, né? É verdade, galera. Só vamos. Depois eu vou colocar aqui no... Eu confundi os eventos. Esse é aberto, é verdade. É aberto, né? Porque quando é assim... É o daqui de São Paulo que não é, mas esse é aberto. É muito legal o evento. Vale a pena. Eba! Esse daqui já tem nosso respeito, tá? Ó. Eles falaram que tá vendendo a 20 reais o convite. Eba! É baratinho. É, 20 reais é um preço bom. 20 reais já é um preço acessível. Considerando o fato de que, né? É por uma causa nobre. Melhor ainda. É. Não, 20 reais é ótimo. Muito bom o preço. E lembrando que é pra ajudar, né? Mais importante ainda. Eu ia falar, mas não ia falar. Que? O que é que tem aqui, Breno? Não conto. Não conto. Não conto. Vocês têm perguntas? Ah, querem pôs pra print. Nossa, gente! Ou eu tenho que mandar fazer uma armadura? Peraí. O Breno me agride. O Breno me agride. É, agora... Ah! O que é? Não é sem querer. Nossa, palavra de Deus. A Paula... Gente, por que que a Paula anda tendo drama demais? Meu Deus! Não, o Breno... Tem alguma fase de mulher, assim? Ah, cara... Deixa eu botar outro efeito aqui, não sei. Vou botar aquele efeito... Aquele que eu pus noção um dia. Palhaça. Tava lá esperando a de abu do carro lá pra ir embora, sei lá, pra você passar com a minha cara. Você tava tão serinha, amor. Fala concentrada. O meu... O meu... Como é que chama? Uber. O meu texto. É... Conta aí, amor, do... Já contei. É que foi aniversário de Goiânia. Dá parabéns pra Goiânia. 35 anos, foi aniversário. E aí, lá em Goiânia, teve um percurso de Pit Dogs. Pit Dogs. Alguém sabe o que que é Pit Dogs, gente? O povo não sabe. Não sabe. Não sabe. Vai ter que aprender. Voltando. Agora eu vou virar aqui. É... Paulo, você tá botando efeito nessa desgraça. Ei, Paulo, se você tiver botado essa boca do demônio pra mim, você vai ver. Claro que não, amor. Já tirei. Não vou conversar. Ai, já saiu, já. Vou trocar. Vou trocar, porque o Brilho é muito bobo. Tem esse aqui também, ó. Esse? Esse é tipo o olho, mas quando olha na porta, assim, ó. Fica só a bolinha. Ah, tá. Deixa eu ver quem tá aqui. Quem chegou? Não sei. Ai. Esse aqui você também não gosta. Esse aqui, ó. Não sei por que o Brilho não gosta desses. Meu Deus. São os que eu gosto. O Brilho gosta desses, ó. Cadê? Não tá reconhecendo a minha cara mais, amor. Do nada. Ó, tem uns novos, uai. Que que... Ó. Esse eu nunca tinha visto, não, amor. Janelinha. Olha aí, três vezes. Esse eu nunca tinha visto, não. Três gêmeos. Gostei desse. Parece filme antigo. E esse? E esse é legal. Esse é legal. É espelho mágico, esse. Esse é top. É igual de circo. Tô testando. Ó. Ó. E esse aqui? Esse aqui também é novo, eu acho. Ah, olha, amor. Eita. E aí, piscodeca. Eita. Nossa, o Brilho já tá parando o trem. E esse aqui, ó. Eita. Esse é bêbado. Se eu tiver bêbado, eu botar um negócio desse aqui, ó. Fica doidinho, gente. Você precisa ter contato com o pessoal da casa. E o Brilho? Não. Foi lá de casa. Lá da... Ó, tão perguntando aqui na live se a gente tem contato com o pessoal da casa. O Brilho, você ligou pra sua mãe esses dias, meu amor? Desce. A minha mãe, minha irmã. Então. Desce, estão com saudade. Eu também converso com o meu pai, com a minha mãe. A gente tem um grupo no WhatsApp. Converso com todo mundo, com a Luísa. Hoje mesmo eu conversei com a Luísa. Minha mãe é uma pessoa boa de ligar, gente. Você liga pra ela, você mal terminar a conversa. Tá bom, tchau. Ô, mãe. Mãe. Ô, mãe. Ô, gente, agora deixa eu contar uma coisa aqui muito legal. O Breno vai dançar a valsa com a Luísa. Era segredo. Era, não. A Lulu não sabia, não. Sabia, não. Vocês acreditam, gente? O Breno vai dançar a valsa com a Luísa. Vou mandar pra vocês aí, pra vocês verem o ensaio meio da Paula aqui. Ah, é, amor? Dá pra postar? Não, meu Deus. Tá no seu celular, né? Vou mostrar, sim. Ai, meu pai do céu. É porque tem coreografia. Aí, o... Como é que é o nome do moço? Não sei. Coreólogo. O coreógrafo lá da valsa foi, mandou um... Tipo assim, o que o Breno ia ter que fazer só pra ele, tipo, se preparar, mentalizando, né? Mas será que é aquilo lá mesmo? Você tá achando que é azul, né? Não é, não. Aí, o Breno falou assim, vem cá que eu vou mostrar que eu dou conto de fazer. E foi fazer comigo, não tem nada a ver com isso. Aqui, ó, peraí, cadê? Começa aí com essa bunda minha. Aí, ó. Gente, olha o tanto... Tanto que a pô é cagona. Ô, bicha medrosa, moço. Não, o Breno queria me rodopiar aqui com a... Tudo pequeno, com bater a pé na televisão, na parede. Peraí, peraí, peraí. A gente mandou isso, porque... Cadê a coreografia que o moço mandou? Não, você não mandou, não. Você só mostrou no seu. Ó, minha mãe de semana, a gente fofoqueira. Sim, eu falei pra ela não contar. Essa boca de sacola contou. Minha mãe de semana, a gente fofo... Gostaram? Eu e o Breno, a gente tem... Jeito, né, pra dançar a valsa? Não é, gente? Mais ou menos, né? Eu achei que foi bom. Quer ver o Felipe dançando. Ele mesmo. Nossa, vocês vão ficar até roxo. O povo tá rindo, amor. Amei. Just Dance e filmar. Podemos, é legal, né? O que que é isso? É um trem que passa na TV e a gente vai fazendo a coreografia. Tipo, jogo? Não, é só pra você aprender a dançar. Eu acho, né? Não sei se é jogo, não. Entendi. Mas não quer, não. Não é choco. Ai, Deus. Então, vamos assistir o filme, né, amor? O Breno vai rodopiar com a Lulu? Vai! Só que eles vão ensaiar. Porque foi assim, ó. Mandou o vídeo. A gente já fez na hora de primeira. E já mandou o que a gente fez pra eles verem como é que é. É só pra rir mesmo. É só... Não, era pra mostrar que você ia dar conta. Ah, mas é porque eu achei que não era o passo, não. Eu achei que era zoeiro. Não, tá doido. Tadinha da Lulu. Você ia cair, meu pai do céu. Vai não, amor. Você desse tamanho deixa a Luísa cair no chão? Pois é, por isso mesmo. Vai que ela cai. Não. Ela cai, tipo... Meu do céu. Responsabilidade, faz 15 anos dela? Deus, pai eterno. Ih, meu Deus. Cadê a Luísa? A Luísa saiu pra comer comida japonesa. Ê, Luísa! Tá muito saidinha, viu? 14 anos, nem fez 15 ainda. É, bom você esperar mais um diazinho pra dar os 15. Mas ela foi com alguém, irmão. Mas tá tarde. A gente tá na hora de voltar, já. Desde as 11. Não pode. Depois das 11. Segura a menina, Breno. Ó. Eu vou amarrar, ó. Você vai ver. Ó a minha mãe. Se ela cair, eu te... Adeus, pai eterno. A pó caiu tudo bem. A gente não dá nada, não. Mas a Lulu, tadinha, meu pai. Quanto mico que vocês já passaram na vida? Deixa eu ver o mico que eu já passei na vida. Ué, Breno passa mico todo dia? Ó a graça. É o mico que eu já passei na vida. Deixa eu ver. Não sei. O Breno passa mico todo dia, gente. Ele passa mico a tô. Vai ser devolvido aos pais em pedaço. É isso, a Paula pode. Ah, obrigada, mãe. Você é tão querida comigo. Eu aprendi. Deixa eu tirar a boca dessa cor. Oi, gente, eu queria mostrar pra vocês um vídeo tão bonitinho que a minha mãe me mandou. Mãe, eu vou mostrar. Que vídeo? É... Um vídeo que ela fez quando pediram pra fazer negócio do anjo. Mil anos atrás. Só que ela me mandou agora, amor. E ficou parecendo o que ela fez quando eu vim pra São Paulo. Tão bonitinho. Ah, que gracinha. Ah, amor, ó. É bonitinho, sim. Tá, gente. Filtro novo aqui, moço. Pra que que serve isso? Esse é assim, pra mostrar o calor. Lá em João Piera, esse ia ser ótimo. Infra-vermelho. Você gosta desses, né? Esse aqui parece que eu tô lá no quarto do Breno. No banheiro. Ô, bicho exagerado. Ô, gente. Nossa, o Breno mora dentro... Não. Mora não. Porque a casa dele é clara, iluminada, ótima arejada. Aí você entra dentro do quarto dele, você entra dentro de uma caverna. Você deu a sorte que eu vou pintar essas paredes tudo de preto aqui, né? Vai, Breno. Vai ficar tudo daquele jeito ali, ó. E em menos de uma semana, eu já pirei. Não tem como ficar sem esse treino, não? Tem, né? Agora... O que que tinha lá embaixo mesmo? Vai mais um. Ah, os efeitos, né? É. Mas eu queria mostrar, só que tá aqui no meu celular, não tem como eu mostrar, não. Como é que eu vou mostrar? Não, o problema do quarto do Breno não é ter luz. Não tem luz negra, gente. O problema é que só tem luz negra, não dá pra você enxergar mais nada. Tem uma bolinha de luz assim, ó, no banheiro, então. Ô, mulher exagerada. Não, eu sou tão exagerada que já tava programando de comprar uma coisa pra iluminar o banheiro pra mim. Lógico, tem que ser reclamada. Não, mas um dia eu vou filmar lá dentro do banheiro dele, pra você ver como é que é. Se vocês iam dar conta de maquiar. Você passa maquiagem lá no banheiro dele, na hora que você sai na rua, você é igual palhaço. O trem é um breu? Não, tô falando sério. O povo tá perguntando dos cachorros. Cachorros. Vou colocar nos stories. Ótimo. Vou colocar a mãe e... Ó o Matheus aqui, amor. Ó, meu Deus. O que é o Matheus? Matheus do Big Brother, meu conterrâneo mineiro. E aí, Matheus? Oi, 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 Matheus. Você não viu a fotinha dele aqui, não? Meu conterrâneo mineirinho. Cadê? Conta dos cachorros. Você tá no Rio agora, né, Matheus? Se eu tivesse aqui em São Paulo, combinava de encontrar nós três. O dia que você vier pra cá, avisa. Mas, conta dos cachorros, amor. Segura aí. Urro. Seu cachorro, não. Gente, cachorro. Seguinte. Ai. Nós temos quatro opções. Das quatro opções... Uma já descartei. Uma descartei. 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 Como se eu ia mandar alguma coisa, né? Qual que você descartou? Senão eu vou comprar isso até amanhã. Ó, que eu vou falar. Ah, aí você vai ter que pagar aqui, mano. Qual que eu vou comprar? É o ursinho. É porque ele é muito grande, né? É por isso. Me mostra... Só no dia que eu vou comprar a nossa casa. Que aí vai ter dois cachorrinhos e o xoxó, que aí fica três. Nossa, a Paula acha que é canil, velho. Não, filho. Exagera, não. É um cachorro. Se tiver um cachorro só. Se não encher o saco, vai ser de brinquedo. Vai ficar... Vai ser dois. Já sabe, né? Não. Dois pra quê, moço? Tem que ter amiguinho. Não tá cabendo nem suas roupas aqui na casa. Não tá cabendo nem suas roupas aqui na casa. Cachorro, cachorro. Que diabo cachorro o quê, moço? Sou cachorro, não. Cachorro nem cubo espaço, velho. Adotar cachorro. Como assim, moço? Não. Podemos adotar. Que diabo adotar o quê? Adotar é bom, mas... Não. A gente vai pensar. Se vai adotar, você vai comprar. Não. Mas, no caso, o mais importante é que a gente vai ter dois. Ah! Não, amor. Ai. Só um. O mais importante é que a gente vai ter dois. Porque um tem que ser amiguinho do outro. Não pode ficar sozinha, amor. Ele vai se sentir sozinho. A gente não é ninguém, não. Não, não vai ficar aquelão, né? Vai, mas ele gosta de ser coleguinha. A gente brinca... Você não vê meus cachorrinhos? A gente compra o... Que dica que esses cachorrinhos, sei lá, brincam com o outro? O tempo todo. Só se for quando tá dormindo. Não é, não. Nunca vi, gente. Ficou branco. Nunca vi. Eu só gosto de uma. Só uma que deita comigo. Não é verdade. A outra, não. Qual que é? Que você gosta? Quente? Papel de branquinha. Não, né? Branquinha não. A branquinha nunca nem vi. Mentira. Ela fica te lambendo. Tem uma que lambre. Não, é a outra. A bela velhinha, amor. A bela senhorinha. A bela senhorinha, tadinha. Ô, menininha. A bela senhorinha. A bela tem nem sei. Eu acho que é 14 anos. Ela é uma senhorinha. O que é que eu vou? O Leandro. Ah, não. Da próxima vez você fazer live, bloqueia o Leandro. Esse Leandro é a boca da cola. Leandro é a tua, meu Deus. E o desafio? A Lavina. Nossa, cara. A Lavina. Eu não tenho condições, não. A Lavina já fez mais exercícios físicos que a Paula na vida toda. Ó. O que que é isso? Ó, o Recalque. Ó, o Recalque dizia ele. Ó. Ó, o Breno é recalcado demais, gente. O Breno é muito recalcado. Gente, eu não sabia que é realidade realista, é recalcado. Nossa senhora. Isso é ser realista. Recalque, parço. Não, ai, pelo amor de Deus. Eita, doida aí. E o cachorro? Ô, ninguém sabe se tem aquele... Mãe, chama aquele um lá mesmo? Pomerânia? Sei lá, o diabete. Pomerânia é preto, não? Podia achar um blackzão, não é? O Breno quer... Eu quero ter uma cachorrinha. Branquinha. E preto. E o Breno quer ter um cachorrinho preto. Black. Ó, o black. O Breno quer chamar o cachorro dele de Jack Daniels. É Jack Daniels, né? Não, mas se for fêmea, né? Não vai poder, hein? Você me falou que só tem cachorro machado dá mais trabalho que fêmea. Só não dá mais trabalho que eu sei. Mas ou menos assim, meu. Não dá mais trabalho que me. Normal. Então você tá fudido. Então você tá fudido. Porque o tanto trabalho que você dá, minha filha. Eu? Tem preto? Tem preto, mano. Ah, não. Olha, é estranho, então. Como é que ela vai chamar, então? Ela? Dama da noite. Não. Nome, amor. Né? Né? Tem que pensar. Eu acho que eu já sei. Vai ser... A minha eu tô querendo que chama Pipoca, mas o Breno tá me irritando. Pipoca? Ela é o nome do cachorro? É, Pipoca. Ah, vai ser tão bonitinho se a minha chamar Pipoca, amor. Whisky. É fêmea, capirota. Vai ser duas fêmeas. A minha eu acho que vai chamar Pipoca. Jubileia. Xenô. Xenô não. Vai que... Xenô é um, né? É, é mulher. Pipoca não por quê? Pipoca tão bonitinha. Boa. Look. 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 Popcorn. O povo não quer Pipoca, quer... É... Poligotas, outras línguas inglesas. O chamado de crossfit é bom. Não, o Breno é desbobinado. Crossfit. Chama ela de bike. Ai, ai. Mas tem que pensar no nome. É. Mas eu quero uma clarinha, ou caramela, a cor. E o Breno quer uma pretinha. Só que as duas vão gostar mais de mim. Duvido. Ai. Eu sei nem ver. Eu já sei. As cachorras lá de casa são assim, as minhas adoram. Hum. Chanel. Meg. Ai, ó. Periguete, tá vendo? Teve até periguete. Meu Deus. Já... Ó, eu já... Lá em casa já teve uma cachorra chamada Kika, que era minha. Quando era pequena. Já teve Nick. Ohara. Vitória. Meu vai chamar Loa. Loa. Teve Nina, Bella, Kate. Acho que acabou. Loa. Loa. Pipoca legal aí, ó. Gostaram? Minha tequila. Eu gostei também de pipoca. Ai, achei tão fofinho. Kika no pau, ó. Pô, vídeo. Kika não. Já sei que eu não vou pôr Kika mais. Mas Kika eu já tive uma tadinha. Era uma... Tad é bom. Se fosse um... Se fosse homem, é Tad. Tad é bom. Tem ursinho Tad, né? É o que tem Tad? É. Mais pretinho. A gente já pensava. A gente podia olhar um... 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 Onde compra o cachorro mesmo? Um cachorro. Um pet shop. Pet shop. E... Pô, tá dando ideia ainda de nome? Você tá lendo, não? Claro que não. Agora eu tô. Jujuba. Depois a gente pensa no nome. Mas é bom saber que tem uma pretinha e uma... Qual que vai ser a sua raça mesmo? O Ig... Aquela raça do Iggy lá... É só branca? Também? Eu acho que é dele. Eu acho que é, amor. Mas a gente tinha... Não, qual que era aquele outro que eu mandei? Que era bonitinho? Acha. Não sei lá o que lá. Meu Deus do céu. Os nomes atrapalhados. Tinha um outro tão... Era o 3, não era? Uhum. Qual que era o 3 que tava no... Ferinha e Pipoca. Ferinha é boa. Qual que era o 3 que tava lá no... Como é que é o nome? Como é que é o nome que tem? Na montagem que o Breno fez. Terrier é só branco, ó. Ah. É esse aí, ó. Olha as apps. Meu Deus. Meu Deus. Mas é... Ele é bonitinho. Mas as apps é bonitinho. É bonitinho. Mas ele não fica grande não, né? Nossa. O portão indo pro show da Marília Mendonça agora, amor. É noite. Ai, amor, você terminou comigo, eu tô nem sabendo. Ah, é? Falaram aí. Fala com a manja. Nem me avisa, gente. Dá bem que vocês me avisem. Ela vai terminar depois dessa live, então. Já tô veaca, pessoal. Deixa eu ver. Não tinha que falar, né? É, não adianta terminar mais agora, eu já tô sabendo. Vem com desculpinha mais, não. Você tá me adulando aí, fazendo carinha? Cadê? Deixa eu ver. Cadê? Você tá cega? Fala porque você terminou com o Breno. Deus, pai, gente. Essa aí é... Essa aí é bisonário, meu Deus. Você não falou pra mim se eu não ia ganhar esse diabo desse Big Brother, que eu nem entrava. Essa porra. Oh, meu Deus. Pepita, pipoquinha, malu, Breninha. Não dá, Malu é... Malu nem Breninha, não. Breninha. Ai, meu Deus. Esse povo é muito criativo, amor de céus. Olha a minha mãe rindo. Por que é que a minha mãe tá rindo aí, gente? A gente tá rindo, tia Queira. Tia Queira vai definir pra nós qual que é o cachorro que a gente vai comprar. Ai, minha mãe é bom. Ô, mãe, pesquisa uns cachorros bem bonitinho, fofinho, pequenininho. Tudo toy. Toy, pelo amor de Deus. Pequenininho. Ah, o Viegas. Ah, o Viegas. Foi aniversário do Viegas essa semana. E amanhã é gravação da... Tchau, tchau. Amanhã tem gravação do clipe dele. Eu não sei se eu te falei, mas é roupa preta, amarela ou vermelha. Ah, que bom. Esqueci, né? Ainda bem que eu tô cheia de roupa aqui. Esqueci, Viegas. Ainda bem que você apareceu, mano. Ainda bem que eu tô cheia de roupa. Várias opções de roupa. Agora eu tô de boa. Mas você é... Mas... Esqueci o que falou. Tenho que ler lá de novo. Tá. Encerrar na live. A gente vai ver o que que é. E amanhã é seis horas. Porque eu tenho que ver? Ó, Viegas. Mano, dá bem que você apareceu, cara. Que agora a filha nem vai dormir. Eu vou separar essa roupa até amanhã, meu Deus do céu. Que roupa que eu vou separar, meu filho? Amanhã eu vou ter que olhar essa roupa. Você não tava mexendo. Ah, mas... É? Você quer que eu repita a roupa pro povo me xingar de novo? Que eu repeti uma roupa? Tá segredo. Pode repetir ou não? Pode não. Não existe máquina de lavar, não. Essas roupas, se eu invés de você pôr na máquina, eu vou comprar um cesto de lixo. Você pôr elas no lixo e olhar fora, então. Vocês estão... Paga cinquenta perp aí. Mano, mas tá tudo sob controle. Deu tempo. A gente avisou a tempo. A gente. Ai, Deus. Mano, nós vamos dar parabéns, Viegas. Um abraço nele. Parabéns. Parabéns. Ai, ô. Que que é isso? Cheats, melhor raça. Não. Melhor raça é Chuaua e Maltese. Só que o Breno não quer imitar lá em casa. Não mesmo. Não mesmo. Meu Deus. Até hoje. Vou levar lá. Labrador é gigante, hein? Tá louco? Não, ou fica o labrador que eu não faço. Não tem como ficar todo mundo, não. O bichinho... Não, gente. Tem que ser... É porque tem que ter consciência. Por exemplo, quando eu morava numa outra casa, que eu já contei pra vocês... Parece pra ter cav... Caval. Cachorro. Grande. Tem um que é brancão, bonitão, de olho azul. E isso é bonito, hein? Já fala pra Paulinha equilibrar o copo na cabeça. Amanhã eu posso beber. Ô, louco. É jogazinho, viu, Paulo? Amanhã eu vou beber desde seis horas, até o show do Lua Santana. Ah, é? Nossa. Vai me dar trabalho, então. Amanhã nós temos a gravação do DVD do Viegas. DVD não, do clipe. Tô falando tudo errado, gente. A gravação do clipe do Viegas e depois show do Lua Santana. Ó, se eu usar o macacão de ontem, minha filha, a pessoa tá mandando ver com o macacão que eu usei ontem. Eu usei o macacão depois de seis meses que eu tinha usado. O povo me xingou. Imagina que eu vou usar o que eu usei ontem. Esse aí eu tenho que tentar fazer o povo esquecer pra daqui a uns meses eu usar ele de novo, porque ele é lindo. Moço, vocês um dia reclamar que eu tô repetindo roupa, pode mandar a roupa lá pra casa. Tá suave. É, ué. Tu é doida, é? Manda um beijo pra aquele lindo do Lua Santana. É só a gente encontrar aí, né, Viegas? Valeu pro show, Lua Santana. Vamos ver. Eu nunca fui no show do Lua Santana. Eu já, no GoFest, quando eu fui na... Convidada pela Gol pra ver o jogo, ele me encantou. Legal. Vou até... Aprender com as músicas, gente. Não, o show dele é bom. Eu tenho até amanhã pra saber cantar, né? Porque conhecer eu já conheço, lógico. Eu não sei cantar. Como todas as outras músicas, né? Que eu escuto todos os dias. Ou, gente, o Breno sabe... Ele ouve umas músicas, sabe o que que é? Todo dia. E ele não sabe cantar nenhuma. O Dog francês eu acho legal, só que cachorro... Tem um pequenininho, mas ele dá muito trabalho, né? É, não. Ele tem um cheiro forte, ronca, canseira. Qual ronca? Pra ronca ser ronca também. Não dá ronca. Não, acho que é ronca. Ronca uma bebe, tá doido, mano. Vai ser dois roncanos. Então, filma hoje. O que é que você filma hoje, ronca? Tá bom. Não sei o que a cara tá aqui. Chuva de arroz é ótimo, meu irmão. Escuta essa. O que é que é isso? Ah, música? Chuva de arroz? Vou escutar. Siberiano. Eu não sei o que é Siberiano mesmo. Siberiano. Mas será que bateu aqui? Que carça. Caminhão de lixo ou boca de sacola? Manhã desesperada. O Pug é top. Mas... Ele é meio canseira. Acho que uns amigos meus já teve esse cachorro já. Eu acho que o bebê nunca vi ele roncando, viu? Só liberdade isso aqui, ó. Vou colocar o áudio que tem aqui no meu... Nossa, essa vez eu tava gagando, inflamada, mal respirando. Tinha bebida e trem. Não, mas não era assim, não. Era o trator. Era o trator, gente. Vocês não tem noção, não. Vocês tão morando junto. Encontrei ela aqui hoje. Fenda. Desde quando aquilo lá é fenda? Aquilo é metade do macacão sem arroz. Sem... Pau exagerada. Exagerada o quê, meu filho? Pau roupa decente, não. Fica saindo aí. Pra você ver. O Wi-Fi aqui é ruim, gente. Não, o Wi-Fi é bom só que na sala, amor. É ruim lá no quarto. Ainda bem, né? Ainda bem que ela ainda não... Glória a Deus. Glória a Deus, Senhor. Ai, eu quero... Vamos ver o filme, meu irmão. Tá tarde, é meia-noite. Vai dar tempo de assistir o filme, não? O filme são duas horas? Vou dormir. Pior que você não meia-noite. Ai, meu irmão. Ah, obrigada, Karen. Karen fofinha. Ai, meu, eu terei que sair. Você também acha? Tchau, gente. Gente, boa noite. Nós vamos assistir esse filme aí que o Brino tá dizendo que é bom. É top. Isso. Aí depois, gente, aparece por aí. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Chega aí, Viegas. É isso mesmo. É nesse endereço aí do Viegas. Pode correr lá. O bicho é bom de memória. Lá nas provas, eu não lembrava de sua memória, não, né? Não. Agora lembra. Ele não era ruim de memória, não era? Não mais que eu, Caisalha. Beijo, mãe. Tchau. Mãe, dá pra você pegar. Vem cá. Solta. Ai. Tuiuti. Tuiuiu. Tuiuti. É Tuiuti. Gente, agora vai desligar pra ver o filme, tá? Vai dormir também, tá? Tarde. Ó a minha cara de sono. Ó. Meu Deus, tá dando uma espinha aqui na minha. Beijo, fiquem com Deus. A gente vai se vendo aqui no story. Vocês vão me mandando as coisas que tá acontecendo. Obrigada por acompanhar a gente esse tempo todo. Por estar sempre do nosso lado. Quem acompanha sabe de verdade como são as coisas. Muito obrigada. Beijo, beijo, beijo. 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 Obrigado.